Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de Geografia nós vamos falar sobre a moradia. Legal, né, crianças? Vocês gostaram do tema da nossa aula? Então vamos lá! Vocês sabiam, criançadas, que moradia é o lugar que as pessoas habitam com os seus familiares? Sim, muito bem! Então, as moradias, elas podem ser conhecidas como casa ou apartamento, se a moradia for um edifício, certo? A casa ou o apartamento, eles podem ser grande ou também podem ser pequenos, podem ser ricos e também podem ser pobres. O que tem mais valor é o amor, o respeito, a alegria dos familiares em estarem juntos. Muitas famílias, elas não têm onde morar e vivem embaixo de viadutos ou em marquises de lojas ou até mesmo de prédios. Bom, as moradias, crianças, elas podem ter diferentes formas, como assim, professora? Diferentes formas como casas térreas, sobrados, prédios e etc. E algumas das moradias, elas podem ser grandes construções, mas elas também podem ser pequenas. Algumas são novas, outras são mais antigas. Isso é porque sofrem influências da natureza e do ambiente, também da cultura e da variedade. E disponibilidade de materiais e entre outros fatores. Existem vários tipos de moradias. Sim, existem muitos tipos de moradias, crianças. Existem moradias de madeira, de tijolos, de palha, de alvenaria, de pau a pique e entre outros. Então, cada vez mais, as novas técnicas de engenharia, ela tem possibilitado a construção de muitos edifícios mais altos. Com diversas torres, utilizando equipamentos de última geração. E tornando o que? O espaço habitacional mais atrativo. Então, com o avanço da tecnologia disponível que temos hoje em dia, a moradia acaba se tornando um espaço diferenciado. Então, crianças, para construir uma moradia, nós contamos com a ajuda de alguns profissionais que entendem de cada parte a ser construída. Como assim, professora? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos o arquiteto. O que é que o arquiteto faz? Ele faz o desenho e o esquema da casa e a planta baixa. Temos também o encanador. Qual é a função do encanador? Vocês sabem, crianças? Não. O encanador, ele instala todo o material hidráulico. E o marceneiro? Você sabe qual é a função do marceneiro? Não? Bom, o marceneiro, ele coloca as portas e também as janelas. E o engenheiro, crianças? Esse aí eu tenho quase certeza que vocês sabem. O engenheiro, ele faz os cálculos das estruturas. Legal, né? Temos também ainda o serralheiro. Vocês sabem qual é a função do serralheiro? Não? Bom, o serralheiro, ele coloca as partes de ferro. E o eletricista? Também tem uma função muito importante, crianças. Pois, ele coloca os fios elétricos. E temos ainda o pintor, certo? Vocês sabem qual é a função do pintor, né, crianças? Muito bem, eu sabia que vocês iam, essa daí estava muito fácil, vocês iam saber de cara. Então, o pintor, ele pinta as paredes. Bom, o que nós aprendemos hoje na nossa aula? Nós aprendemos que as moradias são habitações construídas para abrigar o quê? As pessoas de maneira individual ou coletiva. Nós aprendemos também que as moradias, elas são construídas segundo a necessidade de cada um, de cada pessoa. Aprendemos também que, para construir uma moradia, nós contamos com a ajuda de alguns profissionais, que entendem, de cada parte a ser construída. Certo, crianças? Chegamos, então, ao nosso desafio de hoje. Legal! Então, no nosso desafio, vocês vão fazer. Ou seja, você já viu algumas moradias parecidas com as apresentadas aqui na aula? Sim ou não? Bom, que tal fazer um lindo desenho da sua moradia, da sua casa? Então, capricha, usa aí a sua criatividade, certo? Por hoje, chegamos ao finalzinho de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima aula!